Mano, olha o time dos caras aqui, caminhão, mano, tem um Trundle, Jungle, Ornitope, Talon, Midi, véi Pô, e o cara que joga de Ornitope, Manil e Yumi, mano, por que, véi? Ahn, parece que ficou bem ruim aqui, acho que eu vou de Pyke mesmo, viu, galera, porque é melee, véi Senna, nossa, você nem é range, eu queria pegar melee por causa desse cara aqui, ó O cara pegou o Sejuani, tá ligado? Meu Deus, aí pegaram Pyke, véi, que que é isso, véi? Não, não quero, não vou jogar mais não, véi, não vou jogar também não O que que é isso? Eu tô tossindo, família Valeu, Robin, tô tossindo, família, amor Ah, véi, acabou, brincadeira, Senna Parece que Senna contra Pyke não foi muito inteligente, né, véi? Mas vambora, vamo que dá Mano, gostaria de fazer aquela estratégia, mas os caras do outro time já tá full na maldade, tá ligado? Mas let's do it, véi Mano, quero muito bater na torre, galera, mas eu vou morrer fazendo isso Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Ok, família, caralho E eu fiz de um jeito que... Ixi Ixi Porra, é essa, doido? Pô, eu sabia que isso ia acontecer, véi Que eu ia perder o flash, tá ligado? Ah, véi, que sacanagem, mano E aí, galera, dois flash da bot chilena e contra Pyke, mano Pô, galera, tamo sem flash contra Pyke, véi Que estranho, mano, que vai ser Devolve dano, mano, devolve dano Devolve bastante dano, véi E bate na wave agora, véi Bate bastante na wave O Vole vai ser inteligente e vai gancar aqui cedo O Vole tá sendo inteligente? Já mata esse aí também, véi Será que mata, família? Pra caralho Olha que gostoso, véi Ainda bem que ele foi inteligente, tá ligado? É tudo um bait, galera Perdemos o flash nível 1 pro Pyke jogar folgado O Vole bir foi inteligente e gancou cedo, tá ligado? E olha o jeito que ficou a wave, mano Essa wave aqui é o verdadeiro puro suco, mano Delícia, delícia Morre esse pá, galera Não Não entendi, galera Não entendi esse Pyke Não entendi, família Vocês acreditam que eu não tô entendendo isso? Não entendi, galera Não tô entendendo Olha o talon ainda Vai, ô pulamuro do caralho Ah! Vai matar o EZ também? Puta merda Ele pulou mesmo, hein, mano Filho da puta Eu não me importei Nice Deu um cacete no cara ali Só pra ele ficar ligado Pegou no bike Errou o grab Continua Tá tiltado, tá tiltado Tiltou, tiltou, tiltou Ele tiltou com o Pyke, certeza Tiltou, galera O tweetzão aí Tá todo cagado já, mano Os caras tinham de tudo pra tá bem No early game aí Se fuderam E o Pyke não apareceu no mid ainda, mano Ele é meu medo Cena bate sem massagem Sem massagem, ué A cena morre fácil, mano Mas se você posicionar bem Saber da auto-ataque O boneco é roubado, tá ligado? Fui roubado Livre pra poder sorrir Sim Livre pra poder Buscar o meu lugar Ao sol Livre pra poder Sorrir Sim Livre pra poder Buscar o meu lugar Lugar ao sol Não tô entendendo Família desses caras Eu não tô entendendo Banir e Yumi Tiraram o Pyke Pra fazer isso, mano Essa é a apresentação deles aí Aqui já acabou, mano Agora é só sustentar, né, mano É literalmente a gente Manter a bronca Qualquer coisa tem útil, mano Tô de olho aí no movimento, ó Ó Precisaram estar participando aí No R Global Essa é braba, hein, mano Seja você Pera aí, Vole Você tá empolgado, meu cria Você tá empolgado, meu cria Esse pau te salvei? Não Quase, véi Gostei, Eze Bom exauste, mano Hum Olha a Kaquita Estacando lá em cima, hein, mano Tá começando a dar Kaquita Twitch tá farmando ali É só eu e o Eze, hein, mano Que tá a pica por enquanto Bora manter, então Ó a Pit, hein, galera Só seja você, mano Tudo bem que você Às vezes pode ser meio estranho Meio esquisitão Nerdola Esquisito Nóis é Pega nada Mas seja você, mano Seja você, família Obrigado, ajuda muito A autoestima Pra cima, Star Pra cima, pai Sem medo, ó Aí tão faltando Com a verdade Cheguei, meus cria Cheguei, meus Pitch Ai, véi Aonde que ele tava? O pai que ficou em Invi Em algum lugar, mano Mano, mata o cara Seja o Sérgioane Porra Foda-se Levou a torre? Não Tá bom, né Mas não dá pra essa Sérgioane Ter sido melhor dele, não? Ah, para, Pablo Hora dessa, mano Pagando de Bob Hora dessa, mano Respeita aí, rapaz Esse vídeo Tá só o suco, pôs Já deixa o like E se inscreva E o comentário Que FF é esse, mano? Os caras puxam FF Caralho, véi Eu não mato esses caras, véi Papo Mano, é sério que não tem uma pessoa do time pra me ajudar, véi? Eu tô jogando solo? Ah, tá Tp do Veigar Aí, porra Achei que nós não ia arrumar nada aqui E desconfigurou Bora, galera A cena vai ter que fazer 1v9 nessa porra, mano É eu que vou carregar Foda-se Tô nem aí Acho que eu vou fazer Dominique, mano Bota fé Porque, tipo, Orn e Trandon vão fazer muita armadura Ixi, vou ter que parar meu brilho, véi Nossa, vai dar uma merda isso aqui, véi Pra eles, né? Só se for Toda sua vida se sinta segura Mais um Mais uma cabecinha Eu quero mais uma cabecinha, mano Eu tô empolgado Eu tô tancando pra ver se o Aralto cabeceia Meu Deus, mas ele Aí eu morri, matou, hein? Ah, véi Eu só queria mais uma cabecinha, véi Do Aralto ali Tá bom Tá ruim, não Se morresse só mais um, tá lindo Boa Levaram outro ainda De olhos fechados Eu tento me esconder a dor agora Meu Deus, o pai que vai Errou Mais um, EZ Boa, garoto Esse EZ é brabo, viu? Vamos, EZ Desanima Boa 3 por 2 Tá bom Acho que eu matei esse cara Caralho Tomou só uma lapada, fi Na bença Toma Receba Vou base pegar o itemzão Agora acabou, viu, mano? Nossa, vai ser só estralada, mano Se pegar sem alma aqui então Porra Que divertido jogar de cena, mano É bom, viu, véi Recomendo que vocês joguem aí Só é um pouco difícil de fazer no começo, né? Ó, EZ, véi Ai Tá vendo? Se eu não tivesse dado o B Eu salvava ele, véi Mas aí eu fui pegar meu item E falta o A pra respirar De pensar em te perder por um segundo Pô, eu errei o curar no cara Dá pra ter salvado ele, Botafé Esse bago foi my bad Seja o ano e split Mano, dá pra ir aqui, ó, Voli Se o Voli quiser ir em battle, mano Cês acham que dá, família? Que que cês falam, mano? Ahn... É nosso, né, mano? Olha isso Eu e o Voli ia fazer o bagulho, mano A gente tem sustento infinito, saca? Desonre o meu nome Ah, errei Eu vou apenas subir Lou, 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 lou Tô rindo, tô rindo Tô rindo, tô rindo Pra perceber Nossa, eu dei um hit de 400 no cara, véi Ganhamos, hein, galera O jogo só acabou, véi Baniram a nossa Yumi Que nós ia fazer Pegaram o Pyke Que nós ia pegar Sobrou a cena Acabou o jogo, véi Perdemos o flash nível 1, né Que os cara foi cachorrão E não arrumaram nada, mano Nada, mano Falei que se ele era boa Bolançar uma braba, né, mano Jogamos direitinho Ah lá o dano Quase top dano da partida, mano Eu e o Eze ali, ó Cacetou os menores Beautiful A próxima Música